Tava eu de JDN de Caxia, falei que ela de pequena é uma maravilha Convocamos as menina pra ir pra praia pra fazer a marquinha Olha o peitão dela, só de 40 graus naquele pique Aí, pega a visão, olha como é que ela tá, olha como é que ela tá Tá pretinha, hein, bebê? Tá uma maravilha, é? Ela vem sensualizando, queimadinha de praia Só porque tá com a marquinha, ela vem de tomara que caia Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, com o peitão na minha vara Tomara que caia, com o bumbum na minha vara Novinha safada, novinha safada, a visão Tô porque tá com a marquinha, ela vem de tomara que caia Tomara que caia, com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Novinha safada, novinha safada Só porque tá com a marquinha, ela vem de Tomara que caia Tomara que caia com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Olha lá, olha lá, olha lá Chocou o peitão Vem de Tomara que caia Caiu Tava eu de JDN de Caxia Falei que ela de biquíni ela é uma maravilha Convocamos as menina pra ir pra praia pra fazer a marquinha O peitãozão de 40 graus naquele pique Aí, pega a visão, olha como é que ela tá Olha como é que ela tá, tá pretinha, bebê Tá uma maravilha, é? Ela vem sensualizando, queimadinha de praia Só porque tá com a marquinha, ela vem de Tomara que caia Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia, caia, caia na minha vara Tomara que caia com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Novinha safada, novinha safada Tava a visão, hein? Só porque tá com a marquinha, ela vem de Tomara que caia Tomara que caia com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Novinha safada, novinha safada Só porque tá com a marquinha, ela vem de Tomara que caia Tomara que caia com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Tá com o peitão na minha vara Tomara que caia Cala que caia com o peitão na minha vara Tomara que caia com o bumbum na minha vara Só sou eu porra O trem Me pica Não é? 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 É...? É? Obrigado.